Olá! Você acha que sabe tudo sobre café? E se eu te dissesse que estudos recentes revelam coisas surpreendentes que podem mudar completamente o que você pensa sobre essa bebida tão amada? Será que o café pode aumentar o risco ou ajuda a prevenir doenças graves como Parkinson e câncer? Ou, quem sabe, até aumenta a sua expectativa de vida? Mas cuidado, porque ele também pode prejudicar sua saúde se consumido de forma errada. Olá, eu sou o doutor André Wambier, cardiologista, e nesse vídeo eu vou te contar tudo o que a ciência moderna descobriu sobre o café. Prometo que você vai se surpreender e se você é apaixonado por café ou conhece alguém que não vive sem ele, fique comigo até o final, porque eu vou te contar quem são as 4 pessoas que não deveriam tomar café, qual a melhor hora para consumir seu cafezinho de acordo com as últimas descobertas científicas e como aproveitar os benefícios dessa bebida incrível sem cair nas armadilhas que podem prejudicar sua saúde. Tem muita novidade vindo por aí, então prepare-se, o vídeo vai ser bem completo. Mas antes, já deixe seu like para nos ajudar a produzir mais conteúdos como esse. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe com quem adora café. Vamos começar falando sobre um dos órgãos mais importantes do corpo, o fígado. Durante muito tempo havia dúvidas se o café poderia sobrecarregá-lo ou até causar danos fígado. Mas estudos recentes mostram algo surpreendente. O consumo regular de café, duas ou mais xícaras por dia, podem, na verdade, proteger o fígado contra uma série de doenças. Pesquisas em larga escala, com uma análise de mais de 500 mil pessoas no Reino Unido, comprovaram que o café reduz o risco de doenças hepáticas crônicas até 21%, diminui quase pela metade o risco de morte relacionado ao fígado e por que o café ajuda o fígado, especialmente em condições como a esteatose hepática, o famoso fígado gorduroso. A ciência mostra que o café tem compostos bioativos, como antioxidantes e polifenóis, que ajudam a reduzir a inflamação no fígado e evitar o acúmulo de gordura nas células hepáticas. Além disso, ele melhora a sensibilidade à insulina, um fator importante, já que a resistência insulínica está diretamente ligada ao desenvolvimento da esteatose hepática. Estudos também sugerem que o café pode retardar a progressão de problemas mais graves como fibrose e cirrose, protegendo o fígado a longo prazo. Uma novidade incrível é que o café pode reduzir o risco de câncer de fígado, especialmente o carcinoma hepato-celular, o tipo mais comum. Ele age diminuindo as inflamações crônicas e protegendo as células hepáticas contra o dano oxidativo, dois fatores que muitas vezes levam ao desenvolvimento do câncer. E o melhor, isso vale tanto para o café comum quanto para o descafeinado. Falando em câncer de fígado, os benefícios do café não param por aí. Estudos mostram que ele também está associado à prevenção de outros tipos de câncer, como o do endométrio e até melanoma, a forma mais perigosa de câncer de pele. E mais, quanto maior o consumo moderado de café, menor a probabilidade de desenvolver essas doenças, segundo uma análise robusta de 28 estudos. Antigamente, algumas pesquisas sugeriam que o café poderia aumentar o risco de câncer. Mas agora sabemos que esses estudos estavam distorcidos. Por quê? Porque muitos dos consumidores de café também eram fumantes e o cigarro, claro, é um fator de risco conhecido para vários tipos de câncer. Quando os estudos mais recentes passaram a separar esses dois hábitos, ficou claro que o café, na verdade, tem um efeito protetor contra o câncer. Uma das formas como o café protege contra certos tipos de câncer, como o de endométrio, é só a capacidade de influenciar os níveis hormonais. Ele ajuda a reduzir os níveis de estrógeno circulante, um hormônio que, em excesso, pode aumentar esse tipo de câncer. E agora vamos falar sobre o coração, que é a minha especialidade. Será que o café pode ser perigoso para a saúde cardiovascular, especialmente para quem tem pressão alta ou arritmias cardíacas? Quando falamos de pressão arterial, sabemos que o café pode causar um aumento momentâneo logo após o consumo. Isso acontece porque a cafeína estimula o sistema nervoso e provoca uma leve contração nos vasos sanguíneos. Porém, estudos de longo prazo mostram que quem consome café regularmente tende a ter um risco menor de desenvolver hipertensão. Além disso, pesquisas indicam que, para a maioria das pessoas, o café não está associado a um aumento sustentado da pressão arterial. Mas e as arritmias, aquelas palpitações ou batimentos cardíacos irregulares? Por ser um estimulante, o café pode causar episódios de palpitações em pessoas mais sensíveis. No entanto, um grande estudo de meta-análise publicado no JAMA, que analisou mais de 300 mil participantes, demonstrou que o consumo regular de café não está associado a um aumento do risco de arritmias malignas, as mais perigosas, ou de fibrilação arterial. Pelo contrário, pesquisas sugerem que em doses moderadas de café pode até ter um efeito protetor para a saúde do ritmo cardíaco, desde que não haja exageros. Estudos mostram que o consumo moderado de café está associado a uma redução do risco de eventos cardiovasculares maiores, como infarto e AVC. Uma análise robusta do UK Biobank, envolvendo quase 500 mil pessoas, revelou que quem consome de duas xícaras a três xícaras de café por dia tem um risco significativamente menor de doenças cardiovasculares em comparação a quem não toma café. Isso vale tanto para o café com cafeína quanto para o descafeinado. E qual é o efeito do café no seu cérebro? O que eu sempre digo, o que faz bem para o coração, faz bem para o cérebro, e o café é um exemplo perfeito disso. Ele pode ajudar a reduzir o risco de demência, incluindo Alzheimer, uma das doenças neurodegenerativas mais comuns. Estudos mostram que beber de duas a três xícaras de café por dia pode diminuir até 28% a chance de desenvolver essa condição. O segredo está nos antioxidantes e compostos anti-inflamatórios do café, que protegem os neurônios contra o envelhecimento precoce e o acúmulo de proteínas tóxicas, como a beta-amiloide, que está associada diretamente ao Alzheimer. E se no Alzheimer o café já faz diferença, no Parkinson o impacto é ainda maior. Se você não sabe, o Parkinson é a doença neurodegenerativa que mais cresce no mundo. E aqui o café tem um papel poderoso, consumidores regulares têm até 40% menos risco de desenvolver a doença. A explicação está na cafeína, que protege as células responsáveis pela produção de dopamina, que é um neurotransmissor essencial que é perdido no Parkinson. Além disso, níveis mais altos de metabólicos de cafeína, como a parachantina, estão associados a uma menor probabilidade de desenvolver a doença. É mais um motivo para valorizar sua xícara de ar. E agora, se você acha que Alzheimer e Parkinson estão distantes da sua realidade, vamos falar de algo mais imediato. Concentração e memória. O café é famoso por melhorar o estado da alerta, mas estudos mostram que ele vai além disso. Pesquisas apontam que a cafeína pode aumentar a capacidade de concentração, melhorar a velocidade de processamento e até ajudar na consolidação de memórias. Um estudo da Johns Hopkins descobriu que consumir café após aprender algo novo ajuda a fixar melhor as informações, potencializando o desempenho cognitivo, ou seja, aquela xícara de café pode ser sua aliada antes de uma reunião importante ou de uma prova. Eu acho que eu nunca nem tentei fazer uma prova sem café. Responda aí nos comentários qual o seu tipo de café preferido, solúvel, expresso ou aquele cafezinho quadro. E quem deve evitar o café? Quais os quatro tipos de pessoas que não deveriam tomar café? Apesar de todos os benefícios que o café pode trazer, ele não é para todo mundo. Existem quatro grupos de pessoas que precisam tomar um pouco de cuidado com o consumo de café e talvez você ou alguém que você conheça esteja nessa lista. Vamos ver quem são. Pessoas com problemas gastrointestinais A primeira categoria é quem sofre de problemas digestivos, gastrite, úlceras, refluxo. O café pode irritar a mucosa gástrica e aumentar a produção de ácido no estômago, piorando sintomas como queimação e dor. Para essas pessoas, reduzir ou até evitar o consumo de café é uma forma de proteger o estômago e evitar desconfortos. O segundo grupo são aquelas que sofrem com ansiedade. O café é um estimulante e algumas pessoas podem agravar esses sintomas como agitação, palpitações, nervosismo. Se você sente que fica mais ansioso ou inquieto depois de tomar café, talvez seja uma boa ideia, reduzir o consumo ou optar por versões descafeinadas. O terceiro grupo são aquelas pessoas com distúrbios de sono, que sofrem de insônia. A cafeína age bloqueando adenosina, uma substância natural no corpo que nos deixa com sono ao longo do dia. Para quem é muito sensível à cafeína, isso pode ser um grande problema, já que a substância pode levar até 10 horas para ser eliminada no organismo. Por isso, essas pessoas devem evitar o café já a partir do meio-dia. Para quem é menos sensível, o ideal é tomar a última xícara até as duas ou três da tarde, garantindo que não haverá impacto nas ondas do seu sono. E o quarto grupo são as mulheres grávidas. Por quê? Durante a gravidez, o metabolismo da cafeína fica mais lento e a substância atravessa a placenta, podendo impactar o bebê. Estudos sugerem que o consumo excessivo de cafeína pode aumentar o risco de baixo peso ao nascer, parto prematuro e aborto espontâneo. Por isso, as recomendações são limitar o consumo para menos de 200mg de cafeína por dia, o equivalente a cerca de uma xícara de café coado. Qual é a melhor hora de tomar café? Muita gente começa o dia com café logo ao acordar, mas será que isso é mesmo ideal? A ciência tem uma resposta surpreendente e eu vou explicar o porquê. Ao acordarmos, nossos níveis de cortisol, o hormônio que nos ajuda a se sentir alerta, estão naturalmente mais altos. Quando tomamos café logo cedo, o efeito estimulante pode ser menos intenso e, para muitas pessoas, pode até aumentar a ansiedade. O ideal, segundo especialistas, é esperar pelo menos uma a duas horas após acordar para tomar a primeira xícara quando os níveis de cortisol começam a cair. Além disso, se você tem estômago sensível, tomar café em jejum pode causar desconforto, como queimação, azia. Nesse caso, é melhor combiná-lo com alimentos para minimizar esses efeitos. E se você quer usar o café para melhorar seu desempenho, o timing faz toda a diferença. Estudos mostram que tomar café cerca de 30 a 60 minutos antes de uma atividade física ou mental pode aumentar a energia, concentração e até resistência. Seja para um treino intenso ou uma reunião importante, esse intervalo é o suficiente para que a cafeína atinja seu pico no organismo, garantindo o melhor efeito possível. Agora um alerta importante para quem usa creatina, que é um dos suplementos mais populares entre aquelas pessoas que treinam. A cafeína pode interferir nos efeitos da creatina, especialmente na força muscular, já que ambas têm ações opostas no corpo. Enquanto a cafeína estimula, a creatina ajuda na recuperação e relaxamento muscular. A melhor estratégia é separar o consumo das duas. Então, tome café ou cafeína antes do treino para dar aquele gás na performance e deixe a creatina para depois da malhação, otimizando o benefício de ambos. Compartilhe com aquele amigo malhador que adora café e que usa creatina. Outro momento interessante para tomar café é pela manhã, especialmente para quem busca a cafeína. A cafeína é um termogênico natural, ou seja, aumenta a temperatura corporal e acelera a queima de calorias. Por isso, para muitas pessoas, tomar uma xícara de café antes de começar o dia ou antes dos exercícios matinais pode ajudar a manter o metabolismo mais ativo. E tem mais, o café também pode ser um grande aliado contra a constipação. Se você já sentiu vontade de ir ao banheiro logo depois de tomar um cafezinho, isso não é coincidência. A bebida estimula os movimentos intestinais, um reflexo chamado gastrocólico, que acelera o trânsito no intestino. Curiosamente, na Europa, antes do café ser introduzido, lá no século XVII, a constipação era um problema comum. O café mudou isso, e para muita gente, continua sendo parte da rotina matinal por essa razão. Agora vamos falar sobre algo que muitos já sentem na prática. O impacto no café no humor, no bem-estar. Além de nos deixar mais alertas, estudos mostram que o café pode ajudar a prevenir a depressão e a melhorar a qualidade de vida. Mas como isso funciona? Vamos descobrir. O café tem um efeito quase imediato no nosso humor, porque a cafeína estimula a produção de neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, substâncias que nos fazem sentir mais felizes e motivados. Além disso, uma meta-análise, com mais de 330 mil participantes, demonstrou que quem consome café regularmente tem um risco até de 24% menor de desenvolver depressão em comparação com quem não toma. Não é à toa que para muitos, o café é aquele momento especial que traz energia, conforto para o dia. Além de influenciar nos neurotransmissores, o café também tem um lado social que não podemos ignorar. Tomar uma xícara de café com amigos, colegas de trabalho ou familiares cria um momento de conexão, de conversa, de relaxamento. Esse aspecto social contribui indiretamente para melhorar o humor e reduzir o estresse, já que promove uma pausa na correria do dia a dia. Ou seja, o café não apenas atua quimicamente no nosso cérebro, mas também favorece o bem-estar psicológico por meio da interação humana. Curiosamente, o impacto positivo do café não se limita à cafeína. Mesmo o café descafeinado demonstrou benefícios em alguns estudos, sugerindo que outros compostos como os antioxidantes, polifenóis, também contribuem para esse bem-estar. Além disso, há pesquisas que associam o consumo moderado de café a uma redução significativa no risco de suicídio, reforçando o papel da bebida como uma aliada no cuidado emocional. Por tudo isso, o café não é só uma bebida deliciosa, mas também pode ser um verdadeiro aliado para a saúde. Um grande estudo mostrou que quem consome café regularmente pode ganhar quase dois anos a mais de vida em média. É ou não é incrível? Mas como tudo na vida, o excesso faz mal. Por isso, o segredo está na moderação. Para a maioria das pessoas, até 3 xícaras ou 4 xícaras por dia é uma dose segura para aproveitar os benefícios sem exageros. E eu preciso dizer, eu amo café. Não consigo imaginar minha rotina sem ele e espero que você, assim como eu, também possa celebrar essa bebida tão especial. Mas consulte sempre um médico ou nutricionista antes de fazer qualquer mudança em sua dieta ou rotina de saúde. As informações contidas nesse vídeo são para fins educacionais e não substituem uma variação de um profissional qualificado. Agora me conta, qual é o momento do dia em que o café faz mais diferença na sua vida? Escreva aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com outros apaixonados por café como a gente. Claro, se ainda não curtiu, dê seu like para a gente ver quantas pessoas amam café. E se você gostou desse vídeo, assista também o vídeo sobre água e jejum e o meu vídeo sobre o chá de hibisco, que tem várias vantagens para a saúde. Meu nome é André Vambier, cardiologista. E esse é o Cardiodf.com.br. Muito obrigado!